Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero de todo meu coração que seja tudo bem com você e com toda a sua família, amém? Bom, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, se você está chegando por aqui agora e ainda não se inscreveu, já aproveita, tá bom? Se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho e deixa aquele like, né, que é muito importante aí para os nossos vídeos serem recomendados pelo YouTube, tá bom pessoal? Então bora lá, também não esqueçam de me seguir no meu Instagram que é lardajussi__oficial, então vamos lá para mais um vídeo, vem! Bom meninas, então vamos lá, né? Vocês estão me perguntando muito no vídeo da resenha do fogão como que eu limpo meu fogão, então eu esperei as trempas ficarem bem manchadinhas para mim poder gravar para vocês, tá bom? Bom, eu acho que faz três semanas, um mês que eu fiz a manutenção das trempas do fogão e agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço Tirar aqui os portas de tempero No dia a dia eu passo uma buchinha, ele está manchadinho, eu passo uma buchinha com detergente mesmo, vou tirando com um pano e quando é necessário eu passo o álcool Aí no dia das manutenções eu tiro, deixo as trempas com o limpo a forno e eu só enxago quando eu termino de limpar o fogão Então agora eu vou tirar, aqui ó, em cima da mesa eu abri um saco de lixo, abri ele, estiquei, porque eu vou passar o limpo a forno nas trempas Vou fechar, porque é melhor o resultado quando abafa e vou deixar aqui até eu terminar de limpar o fogão Eu estou usando esse limpar o forno, ó, para limpar as trempas, eu acho que eu só usei duas vezes A primeira vez não foi em todas, só a segunda vez que eu passei em todas elas Elas começam a ficar com umas manchinhas, tá vendo? Esse é o ponto fraco desses fogões, né? Essas trempas de ferro fundido Mas, ó, tem umas manchinhas também Aí agora eu vou colocar a luva, vou passar em todas elas, vou cobrir para abafar e vou deixar aqui um pouquinho E aí 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 Bom, meninas, já tem um tempinho que elas estão aqui Aí Aí eu lavei todas as pecinhas Não gravei porque eu não quero que fique muito grande o vídeo Eu vou tentar não deixar muito grande Nessas aqui eu passei o bombril Nessas aqui o lado amarelo da buchinha E eu vou finalizar só com o bombril seco depois que elas estiverem secas Agora vamos aqui para o fogão Bom, aqui no fogão é só a buchinha úmida com detergente Aí eu passo bem a buchinha com detergente E o importante depois é ir lavando bem o pano Para poder tirar todo o sabão do fogão Nele cai bastante poeira, né? Como eu tinha falado para vocês por conta da parede Mas é assim mesmo Passar bem nessas partezinhas aqui, ó Que fica a gordura, tá vendo? E é isso Aí eu vou finalizar aqui agora de passar o detergente E vou ir passando o paninho limpo Quantas vezes forem necessárias Depois, se for preciso, eu passo um pouquinho de álcool Bom, menina, já limpei aqui em cima, ó Fica brilhando, tá vendo? Não precisei passar o álcool Ficou uns pelinhos aqui Que fica caindo Mas ele ficou bem limpinho O Biel colocou os botões aqui para mim Aí o paninho que eu passei aqui Eu aproveitei para passar do lado Porque o meu fogão O meu fogão não é inox do lado Meu fogão só é inox aqui Então eu passei o paninho aqui do lado E no vidro Aí aqui ficou, ó Bem limpinho Ignorem os pelinhos Mas tá vendo? Ele reflete tudo ali, a janela Ficou bem brilhosinho Só com detergente Não precisou nenhum álcool dessa vez Aí agora eu vou passar um pouquinho de Um paninho com inox nessa parte aqui, ó Que é, aliás, um paninho com cife Que essa parte aqui é inox Aí eu vou passar um paninho aqui E, ó Ele tá manchadinho, tá vendo? Ele é tipo riscadinho O desenho dele pra baixo E eu aprendi com a minha amiga Stephanie Lima Pra passar na direção Das risquinhas Então eu vou passar o paninho com o cife E tem que tirar bem o cife também depois Não pode deixar resíduo dele Agora vamos lá Bom, as trempes ficaram mais ou menos Uns 40 minutos ali abafada Aí agora eu vou começar a esfregar de um em um Ó, ela já começou a soltar gordura Tá vendo? Na luva e no pano Aí eu vou pegar essa escovinha velha aqui De dente E vou esfregar nelas Já terminei de limpar as trempes Ó, elas ficam limpinhas Sem manchinha de gordura Tá vendo, ó Desconsiderem os pelinhos, tá? Eu tenho que trocar meus paninhos Tem até pelinho caindo, ó Acho que é por causa do pó, né? Mas as trempes ficaram limpinhas, ó Estavam bem sujas, viu meninas? Bem manchada de gordura Tinha muita mancha E saiu tudo, ó Tudo limpinho Ali eu passei o cife, como eu falei Ó, tá bem limpinho também Saiu as manchinhas Essa aqui é sombra do chão Tá bem limpinho Limpei o vidro E limpei aqui do lado também Com um paninho de detergente Mas é isso As trempes tudo limpinhas Tá bem limpinho Os produtos que eu usei Foram esses Cife Detergente neutro E o limpa-forno O limpa-forno eu uso esse Mas tem o diabo verde Tem o força azul também Que falam que é muito bom Mas eu tô usando esse daqui E eu super aprovei Então é isso, meninas Fogão limpinho Tudo limpinho E é isso Ó Não veio uma manchinha, tá vendo? Nas trempes Eu esfreguei Eu esfreguei elas com a escova de dente Como vocês viram E finalizei com o bombril Mas o bombril eu nem esfreguei com força Eu só dei uma passadinha Pra tirar o excesso do produto E enxaguei Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Lembrando que essa manutenção das trempes Eu não faço sempre Uma vez por mês Em cada 20 dias Vai depender aí da sua necessidade Você que tem o fogão com as trempes de ferro fungido Tá bom? E é isso Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários Que eu estarei respondendo Espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo Que Deus abençoe você e a sua família Materialmente, emocionalmente E espiritualmente Porque é o principal E eu espero vocês no próximo vídeo, hein? Tchau!